Juninho rapaz, para de fazer tanto barulho rapaz Curizada da nervosa Me toca Rampões Rapaz, saia as oas, sete, estão saindo as oito Rapaz, saia as oito Juninho rapaz, e o problema na viseira rapaz E aí que dia cara, boa, você está doido rapaz Tu é louco É nóis gurizada, Capira Race Bora lá participar o GZ900 E o redão GX10 do me toca CBR, XJ, mais uma GX10 Simbora, fã de louco, isso aí E aí E aí E aí E aí Bora dar aquele acelero E aí 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 Agora ele não sabe olhar no espelho né cara, uma vez que todo mundo vem vindo. O que é isso? Tota, hein? Galo, velho! Tota, hein? 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 Se inscreva no canal.